Nesta segunda, 7h45 da noite, os 10 mandamentos. Voltamos com o plantão do jornalismo da Record nesta noite de domingo. Greve dos caminhoneiros. Eduardo Ribeiro está em São Paulo e tem informações para quem assiste a Record TV. Edu, você. Gotino, a expectativa aqui no maior ou um dos maiores terminais de transporte municipal de São Paulo é de que a segunda-feira seja de atendimento perto da normalidade. A Prefeitura conseguiu, com escolta policial, fazer o reabastecimento de boa parte da frota de veículos. Já existe combustível suficiente para atender a pelo menos 80% da frota até terça-feira. Então as condições de normalidade seguem aqui, onde pelo menos 300 mil passageiros são atendidos diariamente. Expectativa, portanto, de um início de semana próximo do normal em São Paulo. Gotino. Obrigado, Eduardo Ribeiro. Informações direto de Florianópolis, Santa Catarina, com André Rode. Boa noite, André. Todos os postos de Florianópolis já estão sem combustíveis. Mesmo assim, muitos motoristas formam fila esperando a chegada dos caminhões-tanque. Neste posto aqui tem pelo menos 50 motoristas aguardando. No fim da tarde, os caminhoneiros liberaram a saída de 30 mil litros de combustível de uma base da Petrobras. Mas é para abastecer os ônibus de Florianópolis. Gotino. Obrigado pelas informações. Duas reuniões importantes acontecem em Brasília. Uma, o gerenciamento de crise do governo federal. E outra, com ministros e representantes dos caminhoneiros. Todas as informações daqui a pouquinho, no Domingo Espetacular. Dor de cabeça intensa é um pesadelo para você. Doril enxaqueca. Rápida ação e extra poder analgésico. Tomou um novo Doril. Até a enxaqueca sumiu. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Isso não é só um comercial. É a sua.